A Guarnição Federal do Piauí recebeu na manhã desta terça-feira a visita de três generais. O Exército Brasileiro em nosso estado é formado pelo 25º Batalhão de Caçadores, 26º CSM e 2º Batalhão de Engenharia de Construção. Depois da honraria militar é chegada a hora mais esperada, o desfile da tropa em continência às três autoridades. Momento este que ficará gravado na memória de cada um daqueles que veste o camuflado do EB. Se Barras é a terra dos governadores, Teresina é a capital dos generais. Nada mais, nada menos do que três generais estão hoje visitando a capital do estado do Piauí. A minha vinda aqui tem como objetivo conhecer as unidades, verificar a sua atual situação, a sua possibilidade, as suas necessidades e desta maneira ter melhores condições para empregar cada uma delas na missão mais adequada. Mas o Exército em Teresina é muito antigo. O 25 BC chegou aqui em 1918 e é muito importante esse relacionamento e essa maneira como a população acolhe a todos aqueles que aqui vêm servir. Eu sou responsável pelos estados do Ceará e do Piauí e nós temos bastante tropa, tanto lá no Ceará como no Piauí. Nossas tropas aqui no Piauí, elas têm uma resposta muito boa a todas as nossas ordens, as nossas orientações e sempre têm cumprido suas missões de uma maneira com muita excelência. Então é uma satisfação muito grande poder estar sempre vindo aqui e em contato com as autoridades, nós podermos fazer parte também da população de Teresina e de todo o Piauí. Incorporamos 233 militares no segundo BEC e praticamos a nossa função constitucional de formar a reserva mobilizável do Exército ao mesmo tempo que participamos de outras operações de engenharia de construção no Maranhão e em Pernambuco. Música Música Música